não cheirava muito bem, e aí o médico falou, não pô, melhor você ficar aqui, que se eu não conseguir, segundo o decreto do rei, eu vou ser lançado no poço de jacaré, e você cuida da nossa mãe, não precisa ir, não, não, eu vou também, eu vou também, eu vou também, e aí ele falou, tu não vai não, ele saiu correndo, tentou enganar o irmão, e quando ele estava no meio do caminho, que ele olhou para trás, aquele calor, aquele irmão dele, com aquele sobretudo preto, do pescoço até o pé, e aí gritou, irmão irmão, 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 vai para casa, para se ver ruim, tu ajuda a nossa mãe, vai para casa, não, não, aqui que eu achei, aqui que eu achei, olha só o que eu achei, aqui que eu achei, o que tu achou, ele aqui, achei uma frigideira, aí o irmão dele falou, vai uma frigideira, um calor desse, do que sobretudo, não, 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 botou dentro do sobretudo e fechou, e foi seguindo o irmão, vai ficar em casa, e insistiu para ele voltar, ele não queria voltar, e aí o médico saiu correndo, deixou ele para trás, ele, quando deixou ele para trás, que achou que ele tinha desistido, aí ele, irmão, 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 olha o que que eu achei, olha o que que eu achei, olha o que que eu achei, irmão, o que que tu achou, cara, aqui, ó, três pauzinhas, três gavetinhas, pão, aí o que que tu mandava de sair, tem que estar atrás da nossa mãe, nossa mãe pode falecer, ele não vai não, vai não, guardou os três pauzinhas, aí saiu correndo de novo o médico, daqui a pouco ele, quando ele olhou assim para trás, tinha o irmão dele gritando, irmão, 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 olha o que que eu achei, olha o que que eu achei, eu achei um ovo, um ovo podre, opa, não é possível, não acredito, não acredito, está juntando, o que que está fazendo que sair um calor desse, cara, quem desespera, o irmão dele ficou rindo, guardou o ovo podre, aí daqui a pouco passou de novo o médico, correu mais uma vez, e ele gritou lá de trás, irmão, irmão, aí o médico, quem é que foi, não é possível, não tô acreditando nisso, olha aqui ó, olha o que que eu achei, tá com uma merda de vaca desse tamanho assim, gigante, grande, 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 negócio incomum, pegou assim no chão aquele negócio, com a pizza, aquela GG, a pizza família gigante, e aí o irmão, agora tu já juntou um monte de coisa, tá juntando posta de vaca, joga que isso foi, não, é, com aquela, botou aquela, fechou aquele sobretudo e, e foi indo, pô, chegou lá, tinha uma fila gente pra caramba, e aí, ah, chegava lá, tinha que decifrar o língua da princesa, só que ninguém sabia, a princesa falava na hora, falava na hora, aí, tá lá na fila, quando ele tentou se esconder, era um médico, o irmão tava atrás dele, não, 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 também quero, também quero, irmão, pô, vai, pô, vai, pô, vai cuidar da nossa, mas se der ruim, e ninguém respondia, quando chegava lá, a princesa olhava e dizia, meu olho tem fogo, e aí